no Canadá? No Canadá eu não faço, mas a gente percebe, eu tenho muitos clientes que vêm do Canadá pra cá. O que que acontece? As pessoas, muitas vezes elas olham e falam, olha, eu não tenho capacidade pra imigrar agora pros Estados Unidos. Então o Canadá é muito mais fácil, vão pro Canadá. E quando elas chegam no Canadá, elas começam a perceber que não é tão confortável. Qual é o grande problema que eu falo sempre pras pessoas, pros meus clientes principalmente? Qual é o maior problema que você vai enfrentar nos Estados Unidos? O desconforto. Desconforto é nítido. Você vai chegar e você vai ter desconforto com a língua, com a adequação da moeda. Por um primeiro momento ali você vai fazer os seus gastos vezes cinco. Então vai ter esse desconforto. Você vai ter que se lidar, vai ter que se adaptar com desconfortos bobos. Parede, por exemplo. A parede aqui é tudo drywall. Se você for pregar um prego na parede pra colocar um quadro que é um pouco mais pesado, o quadro vai cair, porque o prego não vai segurar um drywall. Então você tem que fazer uma coragem. Então são pequenas coisas que chega uma hora que a pessoa fala, meu Deus, é muito desconforto junto. Pequenos, mas são muitos. Fora o clima, né? E é que eu ia chegar no Canadá. Quando você chega num lugar onde, além desses pequenos desconfortos, você tem aí quatro meses do ano com dois palmos de neve pro lado de fora da porta, e eu sei o que é isso, eu passei quase dois anos em Chicago, eu sei bem o que é isso, você tem que sair pelo portão da garagem, porque a garagem abre assim, na vertical. Então você sai pela garagem, que ela abre assim, vai cavando até chegar na porta de entrada pra tirar a neve da porta de entrada pra poder abrir a porta de entrada. Então, é tenso esse tipo de coisa. E as pessoas vão pro Canadá e falam, olha, legal, eu tenho aqui um visto, eu tô podendo trabalhar aqui no Canadá, mas, meu Deus do céu, eu vou entrar em depressão, porque eu não consigo sair de casa, ou quando eu saio de casa tá nevando, ou quando eu olho pro céu tá nevando, ou todos os dias eu tenho que andar com uma jaqueta gigantesca em cima, porque eu tô morrendo de frio, isso aqui. Então, é um desconforto a mais que acaba fazendo com que as pessoas fiquem ali pouco. Entendo perfeitamente. Aí eles preferem mudar pros Estados Unidos nos estados mais ao sul. No Texas, onde você mora, Califórnia, Flórida, né? Exatamente. Um dos estados mais interessantes do ponto de vista climático.